Música Entender estradas, caminhar Sobre os velhos trilhos, mistérios Desvendar além do mar Ver nos olhos da noite Decifrar a solidão Ou não, ou não Conhecer o tempo de existir Resistir aos medos de ouvir, sei lá Uma palavra, um rincor, um momento Uma dúvida, um resto de culpa Compreender as ilusões Ou não, ou não Talvez quem sabe Procurar Uma verdade, o que não há Procura e procurando O que jamais vai encontrar Respostas para o poder da natureza Da profana e humana raça O sabor dessa comida Respostas Para enfrentar feridas e vidas Todo dia, 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 dia Todo dia Respostas Respostas Ai, 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 ai Respostas Ai, 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 ai Penso que o mundo às vezes não gosta de mim Por um segundo penso, se chega sem ao fim As canções, os pecados, toda poesia Seres inacabados, obras da mesma academia Curativos pra dor, receitas mortas pro amor Como chorar, como sofrer, como querer sobreviver, fugir Como posso acreditar nesse segredo sem saber Como posso despeitar dos pesadelos sem saber Aonde vou, quem sou, pra quê, por quê, por quê Respostas pra o poder da natureza Da profana e humana raça O sabor dessa comida Respostas pra enfrentar feridas e vidas Todo dia, 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 dia Todo dia Respostas Ai, 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 ai Respostas Ai, 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 ai Respostas Amém.